O que é isso, dois, um? Se você está com saudade da vida de jovem, está rolando lá, depois de passar lá, eu vou soltar no YouTube, demorou, mas enquanto não libera a qualidade aqui no YouTube, eu vou passar lá na SteamCraft, demorou, então estamos juntos, rapaziada, estou esperando todos vocês, quem estava com saudade dos vídeos, está de volta, quem estava com saudade das lives, também está de volta, mano, primeiro na descrição, se você não conhece ainda o canal de lives, baixa a SteamCraft, o aplicativo de live como a Animo, a Twitch, esses aplicativos assim, então baixa no seu celular e ou entra pelo site, pelo PC, tem para Android, ou iOS, então baixa aí, moleque, que eu estou em live agora, então corre aí, dá aquele naipão, que eu vou mostrar o vídeo de jovem para vocês, jogar, conversar, responder vocês, ao vivo, Black Notes, é nóis, tamo junto, é nóis, vamos que vamos, conto com a presença de todos, valeu, falou e fui, moleque.